Na dor nasce um irmão, um amigo na dor É conhecido quem tem união E os que vivem em amor Porque muitos vivem chorando Se lamentando por viver em solidão Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Ele quer sarar o teu coração Nem sempre os que te rodeiam Fazendo festa pra te alegrar Nas horas que tens pra lhe recompensar São fiéis amigos Amigos são os que na aflição Estão lado a lado contigo Chorando quando choras Te auxiliando nas piores horas Fazendo o mundo ficar colorido Quando precisas de um amigo Este alguém te desampara vai embora Muito bem amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Bom dia, peço a você que se inscreva aqui no canal Compartilhe Compartilhe nas suas redes sociais E leve a palavra do Senhor Aquele que ainda não conhece Precisa desse Pai maravilhoso A paz do Senhor Jesus Um bom dia Bem especial na presença de Deus Amém? Muito bem amados Nós vamos orar agora Essa oração, entregar o nosso dia Essa oração nós vamos Pedir a Deus conforto para os corações É, paizinho, refrigério Ontem foi um dia em que nós perdemos Para refrigir as nossas ovelhas, Senhor A gente perdeu o pastor Josafá Não perdeu Josafá era copastor Foi durante algum tempo copastor da igreja do bairro Santo Antônio Junto com o pastor Elcio Ele e sua esposa, irmã Quitéria Ele está sendo sepultado agora de manhã Em Maracanaú No estado do Ceará Ontem ele foi velado na igreja Pão da Vida Do bairro Barrocas 2 Ou Santo Antônio E a igreja Pão da Vida compareceu em grande número Fizemos um culto fúnebre Uma despedida O Josafá era um homem Que amava as crianças Frente a sua casa Que é uma casa da igreja onde ele mora Ali de um campinho de futebol Onde as crianças daquele bairro jogavam E nós chegamos lá e vimos muitas crianças chorando A perda dele Inclusive a missionária Clenilda Maia Chegou chorando e falou Pastor, eu estou aqui impactada Porque as crianças estavam ali chorando E dizendo E agora o que será da nossa vida? E ela disse para ele Faça o que ele ensinou a vocês Estudem Sejam obedientes aos seus pais Para que vocês tenham Vida longa E as bênçãos de Deus Ele faleceu de um infarto Era um homem muito amoroso Ainda domingo conversei com ele Mas A palavra de Deus nos diz Em Apocalipse 14, 13 Ouviam a voz do céu Que dizia A voz do céu quem é? A voz do céu é a voz de Deus E me dizia Bem-aventurado Aqueles que agora morrem no Senhor Porque descansarão das suas fadigas E as suas obras os seguirão Aleluia Salmo 116, versículo 15 Diz Preciosa é os olhos de Deus A morte dos seus santos Glórias a Deus pela vida O amado irmão Josafá Que faleceu aos 53 anos de idade Muito jovem Nove anos mais jovem do que eu Mas vamos orar E pedir a Deus o consolo Para a irmã Quitéria Famílias hoje também Que estão na mesma situação Famílias que vocês talvez Que estejam me ouvindo agora Quantos não tem que perder Um ente querido Quantos não tem que Estão chorando a falta Dos seus entes queridos Alguns do pai, da mãe Do esposo, da esposa Eu conheço essa dor de perto Já perdi várias pessoas que amam A gente fala perdeu É uma forma de falar Mas na verdade ninguém perdeu Nós sempre ganhamos Ninguém perdeu Nós sempre ganhamos Então vamos orar Dizendo maravilhoso Pai, Santo Deus Pai querido Nosso pedido de hoje É por consolo Para o coração Senhor Da tua filha Com a pastora Quitéria Talente Da força Dos irmãos Da pão da vida Que amavam tanto ele Que vão sentir sua falta Deus nós sabemos Que nós não temos Como parar de chorar A morte Daqueles que nós amamos E que convivíamos Na fé Com eles Mas o Senhor Deus Senhor O Senhor disse Que é preciosa Aos teus olhos Segundo a tua palavra Nós vamos nos encontrar E segundo a tua palavra Deus O pastor Josafá Está agora Descansando Na tua glória Debaixo Da tua Poderosa mão Então consola os corações Que aqui ficaram Consola os corações De todos que estão Conosco aí Todos que perderam Entes queridos Todos que sofrem Por saberem Que não mais verão Com vida Os seus entes queridos Por isso nós pedimos O teu consolo Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Glória a Deus Nossa homenagem a ele Foi um Um servo Maravilhoso Um grande amigo Um companheiro Para tudo Que você chamasse ele Para fazer Estava disposto E o que mais Me fascinava nele Era o amor Que ele tinha Pelas crianças Pelos jovens Daquela comunidade Nós vamos falar Sobre a amizade Os amigos Eles são Uma grande influência Na vida de cada pessoa Um bom amigo Ajuda E apoia Nos momentos Difíceis Mas também Sabe repreender Com amor Quando é preciso Um bom amigo É uma benção Mas também Existem amigos Que são Uma influência Amigos Que agem Por interesses Amigos Tão bons Que até Deu sua vida Por nós Como Jesus Cristo O nosso melhor amigo E nós queremos Falar hoje Sobre amigo Porque falamos Sobre O nosso Copastor Josafá Veja o que está Escrito em Provérbios Amigos que se alegram Com seu sucesso Está sempre Está sempre distante Da gente Que só quer se aproximar Nos momentos bons Existem aqueles Amigos Que só são seus amigos Quando tudo vai bem Começou a ficar ruim Começou a ficar ruim Ele é o primeiro A se ausentar Veja Provérbios 27 5 e 6 Melhor é repreensão Feita abertamente Do que o amor oculto Quem fere por amor Mostra lealdade Mas o inimigo Multiplica Beijos O inimigo Multiplica Beijos Aquilo amigo Falso Beijinhos Abraços Tapia nas costas Concorda com tudo Que você está fazendo Mesmo quando você Está errado Ele diz que você Está certo Mas na verdade Está caminhando você Para uma situação difícil O bom amigo É aquele que abre Os seus olhos E fala a verdade Aquele que diz a você Gosto de você Estou do seu lado Mas você está errado Não era assim Que deveria ser Esse é o melhor amigo Veja João 15 13, 14 e 15 Ninguém tem maior amor Do que aquele Que dá a sua vida Pelos seus amigos Vocês serão Meus amigos Se fizerem o que Eu ordeno Já não os chamo E servo Porque o servo Não sabe O que o Senhor faz Em vez disso Eu os tenho Chamado amigos Porque tudo Que eu ouvi De meu Pai Eu tornarei Conhecidos A você Você está vendo Que Jesus está dizendo Que nos chama De amigo E nos revela Tudo que o Pai Lhe revelou Entre amigos De verdade Não existem segredos Por quê? Porque há confiança Quando alguém Lhe contar Alguma coisa Usando você Como alguém Confidente Nunca diga A ninguém O que aquela pessoa Lhe falou Porque ela vai Se decepcionar Deixe Que ela se quiser Fale Você não Especialmente Quando são Assuntos pessoais Coisas Que dizem Respeito A vida pessoal De cada um Porque magoa Poxa Eu contei isso E já Fofocou Já passou Para frente Que coisa Fere Magoa Judeia O bom amigo É aquele Que é calado Olha o que diz aqui Provérbios 18 24 Quem tem muitos amigos Pode chegar Ruína Mas existe amigo Mais apegado Que um irmão A palavra está dizendo Que quem tem muitos amigos Pode ser derrotado Pode chegar Ruína Por quê? Porque não existem Muitos amigos É verdade Amigos são poucos Amigos de verdade Aqueles que estão Do nosso lado Para sorrir Para chorar Aqueles que estão Do nosso lado Em qualquer situação São poucos Amigos de verdade São poucos Por isso que a palavra Está dizendo Que não existe Grandes amigos Em quantidade elevada Nós temos que ter Certeza De que os amigos São poucos E nós precisamos Ter a certeza Disso Para não nos decepcionarmos Porque quantas pessoas Não existem Que não querem Mais amizade Com ninguém Por quê? Porque se decepcionaram Vamos orar agora Fica esse recado Para o seu coração Para você aprender Essa lição Da palavra de Deus Que só nos ajuda E nos faz entender Que amigo de verdade É só Jesus Cristo E alguns que nós temos Na terra São poucos Mas eles existem Pai Santo Deus amado Deus querido A tua palavra É sabedoria A tua palavra Nos ensina A cada dia A viver na tua presença A Deus Por isso Paisinho Nós queremos pedir Que o Senhor Nos guie E nos conduza De acordo Com a tua santa palavra Deus nós sabemos Sabemos que Sem o Senhor Nós não sabemos Ir a lugar nenhum Sem o Senhor Nós vamos errar Nós vamos nos perder No caminho Por isso que nós Precisamos Da tua misericórdia Do teu amor Do teu olhar Senhor Para cada um de nós Nos dando Acima de tudo A certeza De que o Senhor Está conosco Livra-nos Das falsas Amizades Livra-nos Daqueles Que se aproximam De nós Só com segundos Interesses Coloca a tua mão Poderosa A nos sustentar A nos mostrar Deus A verdade O Senhor disse Poderei eu Esconder algo Do meu amigo Abraão Então Deus Então Deus Nos revela Tudo Nos mostra Tudo O Senhor O que está Acontecendo O que vai Acontecer Para que nós Possamos Deus Prosseguir a nossa Jornada de vida Amparados Pela tua palavra Guiados Pelo teu Santo Espírito Iluminados Meu Deus Nesses tempos Tão difíceis Que estamos Vivendo Revela Nos verdadeiros Amigos Amigos Que segundo a tua palavra São mais chegados Do que irmãos Amigos Que nunca vão Macular a amizade Decepcionar-nos Por isso Nós sabemos Que o nosso Verdadeiro amigo É Jesus Mas existem Aqueles que são Cheios de Jesus Que eles são Bálsamo E refrigério Em nossas vidas Abençoa A todos Paizinho Em nome Do teu filho Amado Jesus O nosso Verdadeiro amigo Muito bem Queridos Amados Rapaz Do seu Jesus A gente se encontra Daqui a pouquinho No culto do lar Fique na paz Inscreva-se aqui No canal Marque o sininho E compartilhe Com o maior número De pessoas possíveis Faça o canal Crescer E essa mensagem Sega sempre A muitas pessoas Ó Nosso coraçãozinho Cheio de amor Cheio De carinho Por Jesus E por vocês Praça cada ovelhinha De perto E distante Um abraço Um bom dia Um beijo Fica na paz Senhor Obrigado Espírito Santo Do seu Amor Do seu Legenda por Sônia Ruberti